Também, é mesmo. É... Eu queria começar com o Felca. Porque o Felca é um cara que eu nunca acompanhei. Nunca vi um vídeo dele, eu acho. Não que eu lembre, pelo menos. E dizem muito... Dizem que ele é muito bom. É... E eu queria começar a assistir o Felca, porque me parece muito bom mesmo. Me parece muito bom mesmo. Esse vídeo chama Twitch no Bostil. Que é... Ele fala um pouco sobre a Twitch. Vamos começar com esse? Ah... Amo o Felca. Ele fala a palavra com M? É mesmo? Ah, ele fala muito a M Word. Hum... Galera. Não fala mais? Acho que nesse ele não fala. O que é a M Word? É... Essa é a M Word. Obrigado Lucas pelo Prime. Shioda, obrigado pelo Sub. Edu, obrigado pelo Prime. Aline, obrigado pelos três meses. Fala no tesouro. Acompanhando desde 2019. Puta que pariu. Tamo junto, caralho. É nóis. Obrigado pelos três meses. Canetas da Carol, obrigado pelo Sub Gift. Beatriz, obrigado pelo Prime. SBT Eduardo, obrigado pelos 20. Natan, obrigado pelos dois. MTSHD, obrigado pelo Sub. Fezinho, obrigado pelos 23. Mitsubi, obrigado pelo Prime. Let Carpet, obrigado pelos 21 meses. Gaita da Carol, obrigado pelos 10. Iki Reis, obrigado pelos 30 meses. As ideias desse cara é muito bom. Tá, vamos lá. Vamos torcer pra ele não falar o que não deve nesse vídeo. A M Word. Twitch no Bostil. Isso, Felca. Fala, fala, fala. Esse dia eu tava andando na rua, uma pessoa parou e falou assim, Felca, você é tão perfeito. Você é tão bonito, você é tão inteligente. Você é mesmo um modelo de ser humano perfeito. Eu falei assim, prossiga. Ela falou, não é só isso, mas você edita muito bem vídeos. Eu falei assim, eu agradeço os elogios, mas eu não posso te ensinar a ser perfeito. Ela falou assim, mas eu não perguntei. Eu falei, mas eu posso te ensinar a editar vídeos com o Filmora. É pessoal, foi patrocinado. Toma o AD, tá? Ensinar de novo. Quem diria, né? Logo eu costumei... Bom. Eu já falei do Filmora aqui nesse canal, porque quem não sabe, o Filmora é um programa de edição completo. É mesmo? Tem várias funcionalidades e com ele sozinho você consegue editar um vídeo de alta qualidade. Agora, uma dessas funcionalidades é a tela dividida. Você consegue dividir a tela e fazer uma brincadeirinha, botar uma perninha em cima do corpinho. Essa era do TikTok, isso é bem-vindo. Agora, com essa tela dividida, acompanha aí. Eles são com uma campanha que tá valendo prêmio. Olha só o que você vai fazer. Você faz um vídeo usando essa função da tela dividida, recriando esse vídeo e os prêmios são. O vídeo mais criativo ganha um drone. Eu queria um drone. Caralho! Pra vigiar minhas vizinhas aqui, tendo... É... Eu tô sendo patrocinado, não vou. O vídeo mais... Procurado, você ganha um headphone da Sony. E o prêmio de incentivo é 10 meses de Filmora. Faz a brincadeirinha aí, entra no site que você vai entender o... No meio do AD, tá? Um pouco mais da campanha. E quem sabe você ganha um drone, monta e sai voando em cima dele. Lembrando que não vai funcionar se você tiver mais de 10 centímetros. O link tá na descrição. Vamos pro vídeo. Vambora. Streamer já é meio complicado. Ao vivo e tal, pode acontecer tudo. E os streamers é uma raça que... Não troca muita ideia com eles, não. Foge, streamer? Vai embora. Você coloca Brasil, que é um país complicado também, né? É meio diferente pela metade. Aí acontece coisa esquisita pra caramba mesmo. Pô, tiroteio, do nada, ao vivo e a cores. É a polícia invadindo, matando sem fazer refém. Aí você tem uma mãe quebrando a cabeça de vassoura. É, quer dizer, o cabo de vassoura na cabeça do filho. Abrindo a caixa. Simer grava Discord toda vez. Do crânio. Assim, saem do League of Legends, vai ver as visitas. Ai, mãe. Fraturou. Stream atrai coisa ruim, pô. Todo mundo sabe disso. É só você ligar o stream que é sua mãe lá do outro quarto. Fala assim, não, você sentiu um cheiro. É medo? É uma coisa paranormal, pô. Que isso? Eu que não mexo com essa coisa de tweet, não. Stream. É, não mexe com tweet realmente um... Se um dia vocês tiverem um filho, chat, ou quem tiver um filho aí, e o filho começar a dar indício de que gosta de streamer, de que quer ser streamer... É... Para de estar na internet. Não sou nem louco. Negócio é perigoso demais. Isso não é uma coisa de tweet, não. Stream, isso não é louco. Negócio é perigoso demais. Esse é ele? É o Felca? Isso não é obra de cima, não. É obra de, ó... Nem falar que atrai. Algum mod manda o... O bingo, por favor? Ó, gata. Ai, eu vou parar, gata. Vá! 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 Vá, mata aqui! Mata! 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 Vá! Vá! Eu sou assim, viu, molecada? Eu sou completamente assim. Vá! Ah, não! Vá! Daí a avó chega assim. Rapaz. Sentadinha velhinha, né? Curvadinha com as costas. Você apoiando as coisas, ela chega e começa a comer a barata assim. Seria um bom conteúdo? Ela fala assim, vó, o que a senhora tá fazendo? Daí a avó... Hum... Hum... Comendo a baratinha. Eu tô ficando assustada, vó. Daí a avó dela vira o pescoço assim, fala assim... Calma, minha filha. A sua avó tá aqui virando o pescoço assim. A minha menina fala assim... Eu te repreendo. A minha avó pega, sai de quatro e cinco pra trás. Sai atrás da menina. Você fala assim... Você sempre foi a minha pior meta. A minha menina... Ai! Ai, não vai matar não, né? Que que a gente tá assistindo? É isso aqui eu brisei pegado. Muito! Muito! Que isso? Acabou a bateria do teclado. Acabou a bateria do teclado. Acabou a bateria do teclado. Vó? O que você tá fazendo, vó? Pronto. É isso aqui eu brisei pegado. Se foda, vamo pro próximo. Pô, mano, na Argentina aqui nem dá pra pegar, ó. Rio de Janeiro, corta. Dá pra pegar na Argentina não, mano. Tá fechada. Portugal aqui em cima. Um lítio assim. Não sabia que o Egito fazia fronteira com o Brasil. Paz? Eu sabia que o Japão fazia fronteira com o Uruguai. Não é esse daqui o Japão aqui o grande? Ah, não. O Japão é menor, né? É pequeno. É, esse mapa Kingan tá diferente. Ah, não tá igual na verdade, né? Bom, não sei. Rio de Janeiro, corta. É, ele confundiu o Brasil com a África, né? Que brisa. Mas o formatinho é parecidinho mesmo, né? Agora, tem que tomar cuidado. Porque se pegar pelo formato, é perigoso dele ver uma cobra e pensar que é uma banana. E acabar correndo risco de vida. E mordendo a parada. Manda um salve pro Joe, soca violento. Que isso? Que isso, cara? Eu gosto de soca fofo. Que isso? Era só um salve. Era só um salve. Salve Joe, soca violento. Salve. Soca violento, não. Ele não perguntou o que você gosta. Ele falou pra você mandar salve, soca. Ah, crê e foda-se. Óculos. Eu tô em cima, peraí. Você conhece alguém parecido? Não. Acho que ela tava mostrando mais por causa do negócio que tem um meme no Free Fire. Free Fire. Cara safado. Que cara safado. O meme do Free Fire. Fire, cara. Isso aí você sabe o que que é. É ter o louco pra cima de mim? Isso aí é um... É daquela... É uma referência do Liga da Justiça. O Clark Kent, ele usa um óculos. Isso, do homem de... É com isso daí quando ele quer... Quando ele vai disfarçar do super-homem, é. É isso. Não teve alguém que criou uma fake news aí nos últimos dois anos? Colocou a Mia Khalifa como uma pesquisadora? E as pessoas começaram a divulgar, os bolsominions que caíam em fake news, começaram a divulgar a parada com a foto da Mia Khalifa de jaleco e óculos! Minha professora caiu nessa, minha vizinha compartilhou durante a CPI, isso mesmo! Isso mesmo. Ai, que maravilhoso. Cadê o... É com esse daí quando ele quer... Quando ele vai disfarçar do super-homem, é. Um óculos muito, muito parecido, semelhante. É com esse daí quando ele quer... Quando ele vai disfarçar do super-homem, é. É isso mesmo. Cadê o titi? Meu Deus, cadê meu peixe? Esse aqui ele foi mostrar o peixinho dele de estimação? Dele, né? A mãe tirou pra fazer a limpeza da quarta. Acho que é o irmão do Lanique. Ele colocou num pote, né? Isso é normal. Pra quem tem peixinho assim, sabe que é assim mesmo. Daí, olha, ele mostrou o peixinho no pote. Olha que bonitinho. Caralho, jogaram o... O meu peixinho lá na porta do quintal, mano. Tá maluco? Tá até se escondendo, ó. Ele é isso aqui. O que é isso aqui? Sacanagem, galera. Eu tô dando risada só do jeito que ele falou. Eu não tô dando risada porque o peixe morreu. Eu não tô dando risada. Mas é que o jeito que ele fala... Esse... Ele é esse aqui, ó. E o peixe tá lá ao contrário. Tá maluco? Tá até se escondendo, ó. Ele é isso aqui. Ué? Tá... Ah, mano. Eu não tô dando risada da morte pro peixe, velho. É duro. Ô. A carinha dele falou assim... Nossa, tá duro o meu peixinho. Ô. Ô. O que aconteceu com o seu peixinho, querido? Parece que ele tá duro. Mano, eu não tô dando risada. O irmão do Lanique é morto. Meu peixe tá morto, mano. Rapaz. Mano, eu juro que eu não tô dando risada da morte do peixe do irmão do Lanique. Ele é mó gente fina, inclusive. Mas... Mas é que o jeito que ele fala... Ó, eu vou botar de novo sem pausar pra vocês verem, ó. ...d'aquário e colocou num pote, né? Isso é normal. Pra quem tem peixinho, assim, sabe que é assim mesmo. Daí, olha, ele mostrou o peixinho no pote. Olha que bonitinho. Caralho, jogaram o meu peixinho lá na porra do quintal, mano. Tá maluco? Tá até se escondendo, ó. Ele é isso aqui. Ué, tá duro. E o reggzão tocando. A carinha dele falando assim, nossa, tá duro o meu peixinho. Ô. Ô. O que aconteceu com o seu peixinho, querido? Parece que ele tá duro. Meu peixe tá morto, mano. Rapaz. Bom, agora eu vou botar um sal, um limãozinho. Fazer o quê? Aproveitar. Isso. De outra forma, fazer um grelhadinho gostoso. Não, o peixinho. É triste, fala aí que você gostava do seu peixinho, tá, mãe? Jogar fora é chato. Desperdiçar, pô. Fazer um grelhadinho. Ou pega uma farinha, pão. Envolve o bichinho, faz o ir paradinho. Gostoso. Eu sei que você tem sentimento pelo bichinho e não é legal tá falando isso que eu tô falando. Mas... Meu peixinho. É gostosinho, fritinho. Tem que apagar, tem que apagar, não. O peixinho, galera. O Neymar tomando um susto. Rapaz, nem sabia que o Neymar fazia live. Sabia. Mas você explica muitas coisas. Tô brincando, Deibas. Tô brincando, ixi. Pode aí brincar, vai. Só tem uma? Você tem que pegar a munição. Era de Hello. Olha o Caba chegando ali. Ei, sacaneou. Olha aí. O que é isso aí no seu ombro esquerdo, mano? Que ombro esquerdo? Ai, caralho! Ai, a Croácia. Que susto. Sacanagem, não vou. Eu mijava nas calças sem sacanagem mesmo. Sem caô. Eu sou machista, é... Mijava nas calças. É... É malíquido. Ai, eu pensei que era Croácia. Nossa, eu fiquei quase sem dormir hoje. Ai, quase que eu estabelei aqui no chão, comecei a chorar. Eu quero tirar a máscara assim, não. Eu queria acompanhar mais futebol pra pegar mais essa referência de futebol. Irmão, fica tranquilo. É brincadeira, calma. Eu vou mais ser brincador. Você falou que era Croácia. Ah, Croácia ganhou da Gê na Copa do Mundo, né? Pode crer. Eu falei nada, não, irmão. Só vim brincar com você. É mesmo, é mesmo. Um beijo, Neymar. Você é um querido. Sabe que isso aqui é só brincadeira do Felca, tá? Você sabe, né? Eu só tô brincando aqui, tá? Ele foi olhar pra esquerda? Ele foi olhar o OBS, provavelmente. Quem é que vai ter medo de um país inteiro, né, irmão? Isso não existe. Fica bem, viu, Neymar? Porque quando você mandou mensagem lá no WhatsApp... Agora, o que é isso daqui? Cid, esse idoso recebe donete ao vivo? Como que é isso? Nossa, isso aí dá medo, hein? Nossa, mas se chegar um cara com máscara de palhaço na rua pra mim... Sacando uma coisa do bolso? Falando, calma, calma. Calma, calma. Já começo a tirar meus pertences, falando assim, não sei onde é a casa do jubileu. Me mata, não, moço. Eu vou cagar nas calças. Donete ao vivo? Todo donete tem uma mensagem. Pode mandar. Ah, não. Ah, não, 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 ah, não. Ele não mandou um G3X. Ah, só isso. Ele veio e falou umas bongoladas, deu um... Não, Felca! Não, Felca! Galera, estão todos de acordo que isso é errado? Estão todos de acordo? Estão todos de acordo? Sim. Bem, não compactuamos? Perfeito. Perfeito. Muito bem. Um trocadinho foi embora? Pô, eu vejo ele com essa... Viu, senhora, Twitch? Ninguém aqui compactua. A máscara cabulosa, eu pensei que ia ter mais ação. Ah, não, eu pensei que ele ia falar assim, ô, eu vim fazer um donate, daí tira uma faquinha, se espeta na barriga do Cid, daí ele puxa o machete que ele guarda, se decepa, bolo do... Ah, eu pensei que ia ter um banho de... Explica, gente, aqui tem uma palavra que é a Twitch. E eu não gostamos. Entendeu? É isso. Sangue? Não sei, gente, eu tive outra expectativa. Tava esperando uma coisa a mais, dislike. Calma, calma. É, pessoal, tanta coisa legal que a gente viu aqui, né? Aqueles são que a gente tira do vídeo de hoje. Que streamer não é gente. É questionável se o streamer é uma profissão que você deveria seguir. A Embratec... Não é, não é, não é. E várias outras escolas profissionalizantes têm oferecido os cursos incríveis por um preço que cabe no bolso. Eu também. Os cursos vão de técnico de informática até conserto de ar-condicionado. Uma profissão necessária, no mercado pujante dos ar-condicionados. Se você não gostou das duas opções que eu dei aqui, você pode optar pelo curso de aquarismo. Tanta gente tendo aquário, né? Você pode até montar, quem sabe, uma lojinha de peixes ornamentais. Olha que bacana, eu tô dando opções. Se você tem sonho de ser streamer, tudo bem, não tem problema. Mas antes, dá uma pensar. É verdade. Galera, vocês sabiam que o Império Mongol é o maior... Foi, né? O maior império em questão territorial da história. Vocês sabiam disso? Poxa, tanta geladeira é pisando de conceito do gás. E sai da dinheiro, rapaz. Faz um cursinho. Tenta, não vai machucar. Eu quero saber. Até a próxima. Muito bom, Felca. Muito bom. Gostei muito do rapaz. Primeira interação com ele, muito boa. Gostei.